Continuando então com a simulação, já entramos então com as duas correntes no misturador, temos a corrente de saída e agora nós temos na sequência um trocador de calor que deve levar a saída do misturador a 80 graus. Então da mesma forma, trocador de calor é uma operação unitária, vamos clicar aqui em inserir a operação unitária, aqui nós temos Heater, Coolers e Heat Exchangers, nesse caso aqui nós não estamos preocupados com a especificação de qual utilidade que será utilizada aqui para fazer o aquecimento da corrente. Quando isso acontece, que a gente não está interessado em especificar a utilidade na simulação, é essa opção aqui, Heater, Cooler. Quando nós conhecemos com quem a corrente de interesse vai trocar calor, devemos escolher Heat Exchanger, que daí nós teremos duas correntes de entrada e duas correntes de saída no trocador de calor. Aqui vai ser apenas a corrente de processo, então está aqui, já conectei a corrente ao trocador de calor, criando a corrente de saída, conectando aqui nele. Da mesma forma, vamos mudar aqui o tag, trocador de calor, em inglês é Heat Exchanger, então H01 é o padrão de nomenclatura de fluxo dâmetro. Diferentemente do mixer, o trocador de calor é uma operação unitária que já requer especificação, em que nós temos que fechar o grau de liberdade dela. Então, aqui em editar, nós podemos verificar o que nós podemos especificar para um heater ou um cooler, ou a temperatura de saída, ou o calor trocado, ou o calor vindo de uma corrente de energia. No caso aqui, nós ainda não temos corrente de energia envolvida no processo, então ficam duas especificações possíveis, ou a temperatura de saída, ou a carga térmica, ou o calor trocado no trocador de calor. No nosso caso, nós desejamos especificar a temperatura de saída, 80 graus. Então, vai ser essa primeira opção aqui. Como o padrão aqui é especificar em Kelvin, não mexemos no sistema de unidades, Então, nós devemos converter 80 graus Celsius para Kelvin, podemos fazer isso aqui mesmo. Então, 80 mais 273,15, em inglês, vou usar o ponto aqui. Isso, então, dá 353,15. Se quiséssemos especificar a queda de pressão, no trocador de calor, seria nessa opção aqui, mas nós não vamos nos preocupar ainda com isso nesse momento. Vamos verificar se está tudo ok. Sim, tudo que deveria ser especificado já foi no fluxograma, portanto, podemos pedir ele para calcular. E aqui, já clicando a duas vezes, nós temos a opção de inserir a corrente 4, e já visualizamos, então, aqui o resultado. Então, a corrente 4 está a 80 graus. Ela entra no trocador de calor a 27,28 e sai a 80 graus, que é o que nós desejamos. E por fim, para completar o processo, então, nós ainda temos, por último, agora, aqui nós tínhamos o misturador, agora nós temos aqui o separador de correntes, o splitter. Então, da mesma forma, é uma operação unitária, vamos clicar aqui, nós temos, então, mixers e splitters, e nesse caso, agora, vamos escolher o splitter ou divisor de corrente. Ao contrário do mixer, que o padrão são duas entradas e uma saída, o splitter, o padrão é uma entrada e duas saídas. Então, já vamos colocar aqui as correntes de saída. Essa vai ser a saída 1 e saída 2. Também vamos mudar a tag desse equipamento, então, splitter, S01. Ao verificarmos aqui, nós temos que a especificação do fluxograma está completa, mas o mixer é uma operação unitária que tem um grau de liberdade, que é o split factor, ou seja, o fator de divisão. Então, nesse caso aqui, eu tinha dito que está completo, porque o default, esse split factor, ser meio. No nosso caso, nós desejamos, não meio, mas um quarto para a primeira corrente e três quartos para a segunda corrente. Então, nós devemos mudar esse valor aqui. Então, para mudar esse valor, você clica apenas uma vez em cima do valor aqui, ó. Clico uma vez. Então, clicando uma vez, às vezes demora um pouquinho mesmo ao software responder. Atenção, não são dois cliques, é apenas um clique. Então, nós vamos entrar com o valor aqui, 0,25. Automaticamente, ele já corrige aqui para 0,75. Então, ficando como nós queremos, a um quarto, 25%, e três quartos, 75%, na outra corrente. Se tivesse também queda de pressão, nós iríamos colocar o valor aqui, nesse momento, vamos negligenciar a queda de pressão. Então, vamos rodar o fluxograma e adicionar aqui as correntes 5 e 6 na tabela de resultados para facilitar a nossa visualização. Então, nós temos aqui a corrente 5, vazão 1,5, que é justamente 25% de 6, e corrente 6, 4,5. Observação importante. Quando nós passamos uma corrente por um trocador de calor, que está entre as correntes A3 e A4, as composições não se alteram. Por quê? Porque um trocador de calor não mexe na composição de uma corrente, mexe apenas na temperatura. E a mesma coisa em divisor. Quando a gente faz uma divisão de correntes, que é apenas um T, que nós colocamos na tubulação, as vazões são diferentes. Essa vazão aqui é diferente dessa, e essa é diferente dessa. Mas as composições são as mesmas, porque nós apenas dividimos a corrente. Então, é justamente isso que a gente verifica aqui, entre 4, 5 e 6, a mesma é composição. Então, agora nós já podemos responder aqui algumas questões que foram propostas. Qual é a composição em fração molar e mássica e a vazão volumétrica após o tanque de mistura e na saída do processo? Então, essas informações, vamos ver o que nós já temos aqui, composição e vazão volumétrica em litros por minuto. A composição nós temos aqui, então aqui já está a composição em fração molar da corrente 3. Vimos, para obter fração mássica, basta clicar com o mouse da direita e escolher aqui. Então, aqui nós temos fração mássica. Vamos retornar aqui de novo para a fração molar. E a outra informação que pede é a vazão volumétrica em litros por minuto. Essa vazão volumétrica nós vamos encontrar aqui nas propriedades de líquido, porque essa corrente aqui de saída do misturador é uma corrente de líquido. Então, aqui nós temos o volume em metros cúbicos por mol, mas isso aqui é passível de mudança. Então, ao clicar em cima aqui da unidade, vamos escolher litro e em vez de mol, vamos escolher minuto. E aqui, então, nós temos 6,2 é a vazão de saída em litros por minuto. Como que nós podemos visualizar essa informação aqui nessa tabela mesmo? Então, clicando duas vezes em cima da tabela, aqui em propriedades gerais, nós podemos colocar aqui a informação, então, o volume também para ser mostrado. Então, nós temos um número bem grande de informações que nós poderíamos mostrar aqui na tabela. Então, nós temos aqui a corrente 3, a vazão em litros por minuto, 6,2. Na saída do processo, da mesma forma, nós temos todas as informações aqui que são das correntes 5 e 6. Qual a densidade em grama por litro após a mistura? Então, após a mistura, nós temos aqui a corrente 3. Então, da mesma forma, nós temos aqui nas informações das propriedades de líquido, a densidade está aqui, está aqui em mol por metro cúbico. Se você quiser saber a densidade, por exemplo, em grama ou qualquer outra unidade, por exemplo, centímetros cúbicos, então, está aqui a densidade nesse conjunto de unidades. Então, já respondemos essa questão aqui. Quanto de energia ou potência será necessário dispor no trocador de calor? Então, essa informação está aqui, está no trocador de calor, está a quantia aqui de energia em watts, que vai ser gasta para aquecer a corrente desse valor aqui até 80 graus. E nós também podemos inserir essa informação, é aqui em insert, unit parameter report, escolher aqui, então, o trocador de calor, e aqui escolher heat dirty, ou seja, carga térmica, para ser mostrada aqui. aqui, então, nós temos exatamente o valor aqui.